Na prensa deste povo hospitaleiro E a beleza incomum de sua serra As lendas que enfeitam sua história A cultura que sustenta sua glória Tradições da nossa lendária terra Jaraguá, Jaraguá, Jaraguá Perço amado de beleza sem fim Jaraguá, Jaraguá, Jaraguá Para sempre viverá dentro de mim Jaraguá, Jaraguá, Jaraguá Perço amado de beleza sem fim Jaraguá, Jaraguá, Jaraguá Para sempre viverá dentro de mim Na saga desta gente que labuta Plantando e construindo com sucesso Seus filhos se agigantam nessa luta Dia e noite costurando seu progresso Os braços que cultivam os seus campos E o ouro que em seu solo brilha Bendito lavrador que planta e cole Bem-vindo, bem-vindo o forasteiro Como berço pra criar sua família Jaraguá, Jaraguá, Jaraguá Terra amada de riqueza sem fim Jaraguá, Jaraguá, Jaraguá Para sempre viverá dentro de mim Jaraguá, Jaraguá, Jaraguá Terra amada de riqueza sem fim Jaraguá, Jaraguá Terra amada de riqueza sem fim